Música Quadros e esculturas que contam parte da história do Brasil. Nos detalhes, os traços, as cores e as formas criam diálogos com o passado, mais precisamente com a ligação que nós, brasileiros, temos com a África. A mãe que carrega o filho nas costas, a representação de Ogum, Senhor do Ferro, o guerreiro que abre caminhos, a miscigenação do indígena com o negro. Essas e outras peças integram a programação especial do Mesa Consciência Negra, promovida pela Fundação Cultural de Jacareí, reunindo as mostras Gratidão, Raízes da Fé e da África ao Brasil. As três exposições abordam a valorização da cultura afro-brasileira, com obras que expressam a fé e retratam as tradições, costumes e belezas do povo negro, um dos formadores da identidade nacional. O prédio da Diretoria de Cultura de Jacareí recebe a exposição Raízes da Fé, do artista plástico Sandro Miller. No MAVE, duas exposições acontecem simultaneamente, Gratidão, de Paulo Medina e da África ao Brasil, de Nisse Sante. Aqui nós temos o cotidiano, através dos quadros, a gente pode ver o cotidiano, mas não somente a própria questão afro, mas também a questão indígena, porque aqui é um museu de antropologia. Então nós temos que estudar essas culturas, esses homens que entraram, essas pessoas que fizeram a cultura brasileira e a cultura jacareense do Vale do Paraíba também. Na Mostra da África ao Brasil, o indígena também aparece na tela de juta. Fibra têxtil vegetal muito utilizada no artesanato. Em gratidão, o artista utilizou materiais reutilizáveis para elaborar esculturas inspiradas na ancestralidade afro, como explica a museóloga Patrícia Cruz. Ele foi trabalhando prego derretido e fazendo as máscaras, que são máscaras que remetem às religiões de matrizes afro. E depois, a partir desses pregos de palete derretido, entrelaçado, ele foi fazendo outras máscaras, chegando a trabalhar inclusive com esse prego de palete derretido na madeira, que ele faz uma concha, que é uma outra obra que a gente tem aqui também. Então, ele fez todo esse trabalho com materiais recicláveis, e com essa perspectiva das religiões de matrizes afro. As exposições ficarão em Jacareí até o fim de janeiro do ano que vem. No prédio da Diretoria de Cultura, as visitas podem ser realizadas de segunda a sexta-feira, das oito da manhã às cinco da tarde. E no MAVE, de terça a sexta-feira, das nove da manhã às quatro da tarde. E também aos sábados, das dez da manhã às quatro da tarde. E justamente a ideia não é só falar de consciência negra no mês de novembro, mas estender esses diálogos por mais tempo. Porque isso está tão enraizado na nossa cultura, a gente precisa perceber essas importâncias. Então, a ideia é que as pessoas possam vir aqui, perceber através da arte, essa consciência, ter a consciência de sua origem. E poder, então, respeitar o próximo e também ter um diálogo com a própria arte. Porque as pessoas vêm aqui, podem se inspirar e a gente pode ter novos artistas aí. Legenda Adriana Zanotto